Olá gente fina, Deus abençoe a sua vida, seja bem vindo ao canal do Giga, a gente pesquisa o mercado para ajudar você a pagar o preço mais barato Twitter, Discord e Telegram na descrição, sorteio dos 500 reais, está tudo aí na descrição, na faixa para você Novo custo-benefício do mercado, nova queridinha da galera, será? Cuidado, muita calma nessa hora, GTX 760, essa placa surgiu e muita gente começou a perguntar Será que compensa? Será que compensa? É a nova queridinha da galera, tem 4GB de VRAM Ó, já começa aqui ó, 6 mais 6, isso indica que o consumo dessa placa não é um consumo tão leve, tá? Aqui fala 2 anos de garantia, PCB novo, está 992 reais, será? Quando a gente estuda essa placa, a 760 é uma placa que foi lançada em 2013 E é uma placa que em 2013 não era muito legal em 1080p, de acordo com o TecPoreUp Era uma placa para 900p em 2013 Então isso já te explica que não é uma placa que vai rodar liso em 1080p Pode ser que ela roda alguma coisa ou outra, mas na época dela, em 2013 Ela era uma placa mais focada em 900p Que era mais ou menos o que era, por exemplo, a RX 560 na época, tá? O que acontece? O chip dela é o GK104, está batendo com o TecPoreUp Quando a gente observa a questão de núcleos, né? A questão de núcleos aqui também está batendo 1.152 shaders, tá batendo os núcleos A questão de hops e de TMUs, ó, 2496 Aqui está 9632, ou seja, tem uma redução de hops E aí? E aí o seguinte A NVIDIA suspendeu suporte para essa linha 700 recentemente Então eles cortaram o suporte para 760, 770, 780 Então não vai ter suporte Já não estava tendo, a verdade é essa Eles não falam, mas já não estava tendo já E o que acontece, cara? Essas placas velhas Elas começam a perder bastante desempenho Porque a NVIDIA para de otimizar Para de dar suporte para a placa E isso acontece com todas as placas da NVIDIA Mesmo quando a gente pega a série 900 Que ainda dá um bom caldo Ela não tem a mesma performance que ela deveria ter Ou que ela teve quando ela foi lançada Você observa, por exemplo, uma 970 Que era uma placa que ficava rivalizando com a RX 570 Hoje a 970 está bem abaixo da RX 570 Então a NVIDIA, com o passar do tempo Ela tem esse defeito De não dar o suporte devido às suas placas mais antigas Sempre foi assim Você pega, por exemplo, a série 1000, cara 1.060 de 6 GB Era uma placa que ganhava da RX 580 Hoje é 1.060 de 6 GB Ela perde para a RX 580 Chega próximo ali da RX 570 Só para você entender Porque elas vão perdendo o desempenho Com os novos lançamentos Porque a NVIDIA não vai otimizando bem a placa Então vai sair no jogo novo A AMD até que continua mantendo um grau de otimização E a NVIDIA meio que já começa a abandonar essas placas mais antigas Então, cara, uma placa muito antiga da série 700 Não compensa principalmente nesse valor E esses 4 GB aqui é curioso Porque o TechPoryUp fala que o padrão é 2 GB E realmente o padrão dessa placa para a época era 2 GB Esses 4 GB eu pesquisei aqui Tinha sim a versão de 4 GB da 760 Mas eram modelos mais para entusiastas Então, eu não diria que ela chega a ser uma placa Frankenstein Uma adaptação dos chineses Não, não chega a tanto Mas é uma placa que não dá para você levar a série por R$ 1.000 Se ela estivesse por R$ 600 a R$ 700 Ainda poderia pensar com muitas ressalvas Porque você não sabe como é que vai ser a performance dela Em jogos pesados mais recentes Tipo Warzone, como é que vai ser? Como é que ela vai encarar o Valhalla O Lidia Então, não dá É uma placa para 900P de 2013 Então, o pessoal que estava achando que era a nova queridinha da galera Não dá Eu lembro que eu até cheguei a falar que poderia ser um bom custo-benefício Até cheguei a indicar aquela 780 Ti Que quando ela surgiu, eu acho que ela estava por R$ 700, R$ 750 Aí poderia ser Porque era a high-end da série 700 E eu estava explicando que a performance dela seria uma coisa entre a R$ 960 e a R$ 1650 Mas a série 60 da série 700 Aí já é demais Aí já força amizade E a gente tem que levar em consideração todas essas realidades E nessa faixa de mil, cara No próprio AliExpress, você tem a R$ 960 Que é a sucessora da R$ 760 A NVIDIA pulou a nomenclatura R$ 800 De R$ 700 passou para R$ 900 Então, a R$ 960 é realmente a evolução da R$ 760 É uma placa mais nova e tal E a gente sabe a performance realmente que a R$ 960 entrega Que é próxima de uma R$ 1.550 Tem vários testes por aí Então, definitivamente, cara, foge dessa placa Não compensa, não perca seu tempo, entendeu? Você vai perder até dinheiro Eu acho que não vale a pena É um tipo de produto que não compensa Vai na R$ 960 Mas ela tem menos gigas, sim Porém, mesmo ela tendo menos gigas É uma placa que na maioria dos jogos Os 2 gigas, você consegue ter uma vogatina decente Tem vários testes mostrando isso por aí E essa placa, apesar de ter 4 gigas Não quer dizer que vai fazer tanta diferença Eu lembro que eu testei a RX 550 Que é um chip fraco também A versão de 2 versus a versão de 4 Da 550 não faz tanta diferença Pode ser a questão dessa placa Assim como também que chega a ser uma questão da própria R$ 960 Bacana, então é isso Não se anime com relação a R$ 760 Não é uma placa, não é a nova Não é um novo custo-benefício, não Esse preço é terrível para essa placa Você deveria estar custando R$ 600 Olha lá, cara Não vejo como uma coisa razoável É só isso Deus abençoe a sua vida Se liga no Giga A gente vai acompanhar a Black Friday chinesa A gente vai acompanhar a Black Friday brasileira Tamo junto, aquele abraço e até a próxima